No vídeo de hoje eu vou esclarecer a dúvida de muita gente que é porque que minha mãe e minha filha não aparece mais nos meus vídeos Fala galera, hoje tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Realista E seja bem-vindo a mais um vídeo Aqui desse canal que agora tá bem flopado e sem vídeo, né? Desculpa a bagunça porque tá bagunçado mesmo e também vocês sabem que obra, gente A obra deixa a casa bagunçada, principalmente a minha obra que é a obra de pobre Que é uma extensão, gente, demora tanto pra acabar que eu nem sei A gente conserta um lugar, o outro tá errado Eu fiquei três dias, gente, sem luz porque eu achei que a Ampla tinha cortado a luz Porque eu esqueci que tinha que pagar a luz, a gente esqueceu que tinha que pagar a luz Ficou três luzes atrasadas, a gente achou que cortou Depois a gente foi ver que foi tudo um curto circuito, sei lá, que teve Ali no relógio, a gente ficou três dias sem luz aqui Pra vocês terem noção das coisas, mas graças a Deus Já estamos resolvidos, já estamos com luz, graças a Deus No vídeo de hoje, gente, eu vou falar pra vocês o porquê a minha mãe e a minha irmã Não aparecem mais nos meus vídeos Porque eu ganhei muito seguidor lá no meu Instagram Porque é um vídeo meu contando a história da minha família, gente Que eu postei até aqui no canal Viralizou lá no Facebook, então eu ganhei muito seguidor Muita gente ficou questionando o porquê que elas não aparecem mais nos meus vídeos Acharam até que era mentira E hoje eu vim aqui esclarecer a mente de muitos seguidores novos, tá? Porque pra quem não sabe agora, eu batizei centos mil lá no meu Insta E eu tô extremamente feliz por isso E eu, gente, vim aqui sanar as dúvidas de vocês perante a minha vida Eu cismo que vocês têm dúvidas sobre a minha vida, mas vocês nem têm, né? Vocês aqui não, mas o pessoal de lá tá perguntando muito E vamos lá pras perguntas A primeira pergunta é Você e sua mãe e a sua filha não vão mais morar juntos? Sim, gente, nós vamos morar juntos Só que quem me acompanha no meu canal sabe, sabe muito bem o porquê que a gente não tá mais junto Que é porque a minha mãe tá tratando da depressão junto com a minha avó Porque a minha avó já tratou outras pessoas da família Porque a minha família tem um índice muito grande de pessoas depressivas E a minha avó já conseguiu acompanhar vários tratamentos dentro da nossa família E que as pessoas ficaram boas E por isso a minha mãe tá se tratando lá em outro estado, no Rio Grande do Norte Junto com a minha avó, junto com as minhas tias E é isso, gente É só por isso que ela ainda não está aqui Mas ela vai morar aqui nessa casa Só que não sei quando, entendeu? Eu quero que ela venha pra cá quando ela realmente estiver bem Ou estiver quase 100% Eu estou chocado porque você é pai Gente, eu também tô chocado Porque eu nem fiz filho Eu nem faço aquelas coisas de adulto pra ser pai Mas, né, fazer o quê? Me escolheram pra ser pai, agora eu sou O que aconteceu com o pai da Luma? Gente, eu queria muito contar essa história abertamente Eu não sei se eu posso Eu tinha que, na verdade, pedir permissão pra minha mãe Pra contar essa história abertamente Sem falar nomes, obviamente Mas eu queria muito, muito um dia contar essa história abertamente pra vocês Sobre o pai dela e sobre tudo que aconteceu Sobre... sobre tudo mesmo Tudo, 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 literalmente Sem... só não falando nomes Mas contando toda a situação Eu sei que é uma situação que acontece, assim, com várias pessoas, né? Porque várias pessoas Os pais simplesmente somem por vários motivos Esse também eu acredito que tem um motivo Eu sei o motivo Eu queria falar abertamente Mas o primeiro... Vocês querem saber abertamente o que aconteceu com o pai dela? Porque se vocês quiserem muito saber Eu pergunto à minha mãe se eu posso contar, obviamente, sem falar nomes E falo pra vocês Sua mãe faz tratamento pra depressão? Então, é exatamente por isso que minha mãe tá no Rio Grande do Norte Junto com a minha avó Ela tá tratando com uma psicóloga e com uma psiquiatra de lá A minha mãe, gente, ela também... ela tá muito gordinha Só que lá com a minha avó Minha avó é vegetariana A minha avó é vegana Então ela não come nada industrializado Nem ela, nem minha tia Então, tipo, arroz integral Leite, não... se não for da vaca, ela não toma Não come nenhum tipo de carne Elas vivem em uma extremamente... Uma dieta, assim, todos os dias E a minha mãe, ela tá seguindo essa dieta Porém, a minha mãe não está emagrecendo A minha mãe está engordando Agora, a minha mãe, ela tá fazendo vários exames De, tipo assim, tireoide, de hormônios Pra ver se, talvez, os remédios da depressão Tenha dado algum problema hormonal na minha mãe Ou algum, sei lá Ou a minha mãe esteja com algum cisto Porque a minha mãe não está emagrecendo mesmo Não comendo nada, assim, muito gorduroso Só, tipo, fazendo dieta, caminhando todo dia Mesmo se a minha mãe não está emagrecendo Então, ela tá fazendo... ela tá fazendo os exames agora As hormonais pra ver o que realmente está acontecendo Com o corpo da minha mãe, né? Porque muitos tipos de remédios diferentes Podem ter mexido, assim, com o hormonal da minha mãe Cadê a sua mãe, Luma, gente? Atualmente, elas estão no Rio Grande do Norte, tá? Em um assentamento lá Que é um sítio Junto com a minha família Que é a minha avó, minhas tias E é isso, gente Muita gente lá do meu Facebook Agora me segue no meu Instagram E todas as pessoas que vieram do meu Facebook Para o meu Instagram Vão pra lá por conta da minha história E elas sentem essa defasão Elas falam Cadê a sua família? Cadê a sua mãe? Vim pelo Facebook Cadê a sua filha? E por isso que eu tô gravando esse vídeo Porque eu quero que as pessoas Realmente sejam... As dúvidas delas sejam sanadas Através desse vídeo E é isso, gente Por que você decidiu morar sozinho E resolveu deixar sua mãe Em um momento tão complicado? Primeiramente, eu passei dois anos Junto com a minha mãe Nesse processo dela Eu tentando fazer de tudo Melhorando a autoestima dela Levando pra psiquiatra Levando pra psicólogo Só que acontece Que eu sou uma pessoa Que eu sou muito avoada Muito avoada mesmo Então tinha dia que eu esquecia Por exemplo De dar o remédio pra minha mãe Na hora exata, entendeu? Eu não conseguia, por exemplo Sair pra fazer algum tipo de trabalho Porque eu tinha a minha mãe E a minha irmã dentro de casa Que eu tinha a minha mãe E a Luma dentro de casa Então eu não podia fazer Um monte de coisa Por exemplo, trabalhar Mesmo que o meu trabalho Eu possa fazer de qualquer lugar Mas às vezes eu pinto um trabalho Que às vezes é Uma loja que tá inaugurando Que quer que eu vou lá divulgar Ou qualquer tipo de parceria Ou qualquer tipo de trabalho Que às vezes não Não se limita Só dentro de casa Entendeu? Então eu não tinha Esse tempo pra mim De poder sair Entendeu? Esse tempo de poder realmente Trabalhar Pra poder dar o melhor pra elas E a minha avó é perita Né, gente? A minha avó Ela realmente cuida De várias pessoas Cuidou de várias pessoas Da família E eu sei que, gente O call-in de mãe É a melhor coisa O call-in de mãe É a melhor coisa Então por mais que tenha sido Difícil pra mim Eu falei, cara Eu vou pro Rio de Janeiro Porque lá Como é o interior Muito interior Muito interior Que eu não tô acostumada Eu não conseguia ficar lá Tipo, não tinha as pessoas lá Tipo, pessoas, por exemplo Na rua Não tinha aquela movimentação Que eu sou acostumada Lá eu não conseguia Tipo, fechar Num tipo de trabalho Num tipo de parceria Tipo assim Obviamente eu conseguia Fazer alguns jobs De forma É... Pelo celular mesmo Mas não é só isso Tinha um monte de coisas E às vezes eu preciso De pessoas pra gravar comigo Pra não ficar uma coisa repetitiva Então por isso Eu decidi vir pra cá Além de que eu estava Com esse projeto De trocar de casa De ir reformar uma casa De fazer um quarto pra mim De como eu sempre quis De fazer um quarto pra minha Minha mãe De fazer um quarto pra Luma E é isso Nossa, eu quase preguei, né? Você sentiu muita dificuldade De cuidar da Luma E da sua mãe Naqueles momentos Tão difíceis Então, na verdade Eu mudei um pouquinho Na minha pergunta Porque não era isso É porque eu botei pra gravar ali Botei pra gravar E eu já tinha esquecido Mas eu sabia que era Mais ou menos isso Gente, olha só Eu senti dificuldade Na verdade De cuidar da minha mãe Dava uma não Porque eu sempre gostei de criança E pra mim era Foi bem mais fácil Minha mãe foi mais difícil, né? Porque era uma coisa Que às vezes eu não entendia Era uma coisa Que eu não sabia como cuidar Às vezes eu não tinha paciência Com criança eu sempre tive paciência Com adulto Quase nunca É tipo isso Por que você não mora Com a sua mãe Que a sua filha Exatamente por isso Não moro com elas Porque lá é muito diferente Daquilo que eu tô acostumado E eu sei que lá Elas estão cercadas De pessoas boas Que são as minhas tias E são a minha avó É o meu avô Entendeu? Eu sei que elas estão cercadas De pessoas boas E que elas não estão sozinhas E que ela vai ser Muito melhor cuidada lá Do que aqui Só comigo, sabe? Quando é que sua mãe Volta pro Rio, gente? Eu não faço a mínima ideia Eu espero muito que seja Até janeiro Todo que vem Mas eu não tenho certeza Eu não quero que minha mãe Venha pra cá Pra ela estar do mesmo jeito Que ela estava aqui Ou se não piorar Entendeu? Mas eu quero muito Que ela volte Eu tenho certeza que Depois que ela Melhorar desses problemas Hormonais Que fazem a minha mãe Ficar obesa E depois que ela Ai, não sei, gente Mas eu quero muito Que ela venha Eu quero muito, muito, muito Só que eu sei Que não é uma coisa Que eu vou falar Ai, vai ser amanhã Vai ser mês que vem Vai ser daqui a dois meses Eu sei que é uma coisa Que vai demorar Até porque a depressão Que minha mãe teve São surtos psicóticos É o muito grave Que ela teve E eu sei que não vai ser Não vai ser uma melhora Do dia pra noite Mais confiante Que vai ser o mais rápido possível Quantas tias Por parte de mãe Você tem, gente? Eu tenho três tias Que é minha tia Selma Minha tia Cida Minha tia Sandra Cida e Sandra moram lá Estão próximas da minha mãe E minha tia Selma Mora aqui no Rio de Janeiro Próximo a mim, entendeu? E esse foi o vídeo Se você tá assistindo até agora Se inscreva no canal Ativa a notificação Pra você ficar por dentro De tudo que vai acontecer aqui Nesse maravilhoso canal E é isso, gente Pelo amor de Deus Dá like nesse vídeo Que o seu like É extremamente importante Se inscreva no canal Ativa a notificação Porque provavelmente Amanhã Sai o tour Pelo quarto Da minha filha Luma, gente Que não tá pronta ainda Porque falta só uma cama, né? Mas o resto Tá tudo pronto Eu acho, né? Porque se eu decidir Fazer alguma coisa também Eu vou fazer depois E é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau